Ele está de volta. O cavalo 6x2 novamente pode puxar bitrem de sete eixos, formando uma composição de 57 toneladas de peso bruto total combinado. Esta missão estava a cargo do irmão 6x4, desde janeiro de 2011, por determinação do Conselho Nacional de Trânsito. A alegação, inclusive defendida por engenheiros na época, é que o 6x2 patinava nas saídas ou nas mudanças de marcha em aclives. A patinação empurra o asfalto e forma trilhos. O piso fica ruim, atrasa a viagem, aumenta o custo, é desconfortável, estraga o veículo, sem contar que estrada em péssimas condições é uma situação perigosa. É perigosa, tanto para mim como para quem vem ao contrário de mim. Agora, no final de 2021, o CONTRAN teve novo entendimento. Liberou o 6x2 na resolução 882, a mesma que altera alguns pesos e dimensões. Essa resolução também autorizou a carreta de quarto eixo espaçado, tracionada pelo cavalo 6x2, formando um conjunto de 58,5 toneladas de peso bruto total combinado. Mas esse engenheiro, especializado em transporte, tem posição contrária. Não é seguro, diz ele. Existem vários estudos que mostram que, do ponto de vista do pavimento, da própria segurança, do uso em vias sinuosas, íngremes, em escorregadias, ele não seria o melhor veículo para tracionar composições como o UBITREM. A NTC e Logística, associação que reúne os transportadores, tem posição diferente. Diz que os caminhões estão mais modernos e que a liberação do CONTRAN foi com base em estudos e testes técnicos. De 2010 para cá, o veículo evoluiu muito. Então, a gente tem hoje controle de tração, sistema de freio que não permite que trave a roda. Então, até uma série, a suspensão melhorou. Então, tudo isso favorece que a gente tenha veículos que custem mais barato e transportem essa quantidade de carga com segurança. O assessor da NTC também usa o argumento da tecnologia embarcada e dos estudos que levaram à liberação do 6x2 para negar que, atualmente, esse tipo de cavalo danifica mais o asfalto do que outros modelos de caminhões. Ele ainda diz que precisa haver adequação do pavimento às necessidades do transporte. E não o contrário. Essa lógica é o asfalto atender ao veículo e não o veículo ao asfalto. Porque, como eu disse, todos estragam o asfalto. E é por isso que o veículo paga IPVA, paga licenciamento, paga pedágio. É justamente para consertar ou para ele pagar pelo uso daquele asfalto. Já um engenheiro que é contra o 6x2 no bitrem de sete eixos ou na carretinha de quarto eixo, diz que entende a busca do embarcador e do transportador por menores custos operacionais. Mas, segundo ele, a decisão pela volta do 6x2 deveria ser puramente técnica. A pressão no sentido do 6x2 não é porque ele é uma opção melhor do que o 6x4, é porque ele é mais barato do que o 6x4. E o que leva a isso, quer dizer, é um país que não cresce, onde o frete continua baixo, onde a infraestrutura logística é extremamente desequilibrada e aí gera essa pressão o tempo todo para reduzir o preço do frete. E aí como é que você reduz o preço do frete? É buscando equipamentos mais baratos, com uma tecnologia às vezes inferior, para poder fazer esse tipo de compensação. Não me parece a melhor forma de tratar dessa questão. De fato, o 6x2 é mais barato e o custo menor é um importante atrativo para o transportador. Fica claro nesta comparação. 6x4 e 6x2 são cavalos da mesma família, muito parecidos, mas diferentes. Quando se fala em preço de compra e operação, esse aqui, o 6x2, sai na frente. Aqui nessa revenda, ele é R$ 78 mil mais barato do que o irmão 6x4. E na mesma operação, em situações muito semelhantes, ele tende a ser mais econômico em combustível. Agora, um grande ponto a favor do 6x2 é o peso. Ele é 1.400 quilos mais leve do que o seu irmão 6x4. Isso justamente por ser um caminhão simples e não traçado. A resolução 882 do CONTRAN nada diz sobre uma importante limitação técnica do 6x2 que pode comprometer a segurança. No estudo sobre a viabilidade da carreta de quarto eixo puxada pelo 6x2, o Observatório Nacional de Segurança Viária concluiu que é obrigatório que o cavalo tenha freios ABS. Seria para compensar o fato do freio motor estar só no único eixo de tração. Já o 6x4 tem freio motor nos dois eixos de tração, portanto, é mais seguro. O sistema anti-travamento chegou nos cavalos de ano de fabricação a partir de 2014. Logo, não é todo o cavalo 6x2 que está pronto para tracionar com segurança conjuntos de 57 ou 58,5 toneladas de peso bruto total combinado. Está aí! Não se esqueça de se inscrever no canal e assistir as outras reportagens. Tem muita informação útil para você aqui no canal do Pé na Estrada. Não se esqueça de se inscrever no canal do Pé na Estrada. Não se esqueça de se inscrever no canal